Larissa comenta sobre a necessidade de uma cadeira de rodas. Luciana se recusa. Fique até o final salva de tudo. Resumo de viver a vida entre 14 e 19 de outubro, segunda-feira. 14 de outubro, Helena chega em casa e Marcos está ao telefone com Gustavo, que reclama que Bettina o fez dormir no sofá. Marcos compartilha com Helena a conversa que teve com Tereza. Felipe encontra Renata na porta da boate e oferece uma carona para ela. Eles vão juntos ver o sol nascer. Clarice sugere a Gustavo que ele compre um presente para Bettina como forma de se desculpar. Ingrid pede a Leandro que faça um depósito, mas ele está distraído olhando os páreos no jornal. Isabel se surpreende com o comentário de Tereza, que rebate sua implicância. Na academia, Bettina evita Carlos, mas ele a encontra tentando pegar um táxi e oferece uma carona. Ao sair do carro, Bettina encontra Clarice e mente para a filha. Rafaela cuida de Dora, que está muito enjoada. Paixão se revolta ao ouvir Ingrid sugerir que Susana se aproxime de Jorge para que ele esqueça Luciana. Bruno chega ao hospital pouco depois de Jorge estacionar. Miguel e Larissa fazem testes com Luciana. Renata e Felipe voam de asa delta. Enquanto Bruno está na recepção, Jorge caminha pelo corredor. Renata fica encantada com a vista do Rio de Janeiro durante o voo, e Felipe se alegra com sua felicidade. Larissa auxilia Luciana a fazer movimentos com os braços, o que a emociona. Ellen encontra Bruno na recepção e o convida para tomar um café. Gustavo pede a Karu para comprar um presente para Bettina. Em sinal de desculpas, Jorge fica confuso com as perguntas de Luciana sobre o relacionamento. Antes de ir embora, Renata entrega seu número para Felipe. Terça-feira, 15 de outubro, Renata fica encantada com a vista durante o voo de asa delta, e Felipe compartilha de sua alegria. Larissa ajuda Luciana a movimentar os braços. Emocionando-a, Ellen encontra Bruno na recepção do hospital e o convida para um café. Gustavo pede que Karu compre um presente para Bettina, em pedido de desculpas. Jorge se confunde com as perguntas de Luciana sobre o relacionamento deles. Antes de partir, Renata entrega seu número a Felipe. Edith pede a Paulo, Ronaldo e Glória que recebam bem Benê se Sandrinha ao levar para a pousada. Benê avisa que vai à pousada, deixando Sandrinha contente. Rafaela diz que quer cuidar de Dora para não ter que ir à escola. Isabel declara a Tereza que não vai dividir seu quarto com Mia, para que Luciana fique melhor acomodada. Ameaçando-se mudar para a casa de Marcos, Helena pede a Marcos que eles se mudem o quanto antes. Luciana pede ajuda a Larissa e Laura para se arrumar e receber Bruno. Osmar informa a Renata que seu ensaio foi aprovado, e ela fica feliz, mas insegura. Isabel provoca Renata, que expressa sua felicidade com as amigas. Luciana e Bruno relembram aventuras na Jordânia, e ela pede que Bruno vá à sua casa com Felipe. Quando Renata chega em casa, Regina a repreende por ter gastado o dinheiro que ganhou. Karu entrega a Gustavo o presente que comprou para Bettina. Malu e Marcelão convidam Gustavo e Bettina para jantar. Em retribuição à gentileza deles. Isabel pede para morar com Marcos, o que o surpreende, e a filha desabafa a sua amargura. Tereza combina com paixão a reforma para estender o quarto de Luciana. Ricardo fica surpreso com a visita de Isabel, e Ellen fica furiosa. Quarta-feira, 16 de outubro, Renata chega à casa de Ingrid, que faz insinuações sobre Miguel e Luciana. Sandrinha fica frustrada porque Benê não aparece para jantar. Ellen comenta com Alice que está com muita raiva de Ricardo, e Alice insinua que ela precisa decidir o que realmente quer com ele. Dora conta a Soraya que tem sentido muitos enjoos por causa da gravidez e está preocupada, pois Garcia não tem dado notícias da Argentina. Renata compartilha empolgada com Miguel como foi a experiência de voar de asa delta. Gustavo deixa o presente de Bettina na cozinha, mas Cida abre o pacote, achando que é para ela. Bettina estranha o comportamento de Gustavo e comenta com Clarice. Gustavo vai procurar o presente e se depara com Cida vestindo a lingerie. Ele disfarça, entregando um champanhe a Bettina, que fica frustrada com a surpresa. Miguel avisa a Luciana que falta pouco para ela receber a alta, e Larissa informa que será necessário providenciar uma cadeira de rodas. Luciana reclama, dizendo que não quer usar uma quando Marcos e Teresa chegam ao hospital. Quinta-feira, 17 de outubro, Renata chega à casa de Indrid, que faz insinuações sobre Miguel e Luciana. Sandrinha fica frustrada porque Benê não aparece para o jantar. Ellen desabafa com Alice que está com muita raiva de Ricardo, e Alice sugere que ela tome uma decisão em relação ao médico. Dora revela a Soraya que tem sentido muitos enjoos e está preocupada com a falta de notícias de Garcia, que está na Argentina. Renata conta empolgada a Miguel sobre sua experiência de voo de asa delta. Gustavo deixa o presente de Bettina na cozinha, mas Cida abre o pacote achando que é para ela. Bettina estranha o comportamento de Gustavo e conversa com Clarice. Gustavo procura o presente e encontra Cida vestindo a lingerie. Ele disfarça e entrega um champanhe a Bettina, que fica decepcionada com a surpresa. Miguel informa a Luciana que ela está próxima de receber alta, e Larissa comenta sobre a necessidade de uma cadeira de rodas. Luciana se recusa, mas Marcos e Teresa tentam convencê-la a aceitar. Miguel sugere que Luciana faça a terapia. Rafaela e Dora se atrapalham ao tentar fazer panquecas, e Garcia chega, surpreendendo-as. Benê concorda em ir à pousada com Sandrinha. Bruno confessa a Felipe que ficou deprimido após ver Luciana. Rafaela diz a Garcia que Dora tem estado doente e pede à filha que guarde segredo. Rafaela expressa a vontade de ser adotada por Garcia, para ter um pai conhecido. Ao sair do hospital, Teresa pede carona a Marcos, mas tenta sair do carro ao ver Helena. Sexta-feira, 18 de outubro, Renata visita Ingrid, que continua insinuando que Miguel tem sentimentos por Luciana. Sandrinha se frustra novamente com a ausência de Benê. Ellen comenta com Alice sobre a situação com Ricardo, e Alice aconselha que ela decida o que fazer com o relacionamento. Dora compartilha com Soraya que está preocupada com a gravidez e com a falta de notícias de Garcia. Renata, ainda empolgada, relata sua experiência de asa delta a Miguel, e ele a escuta com paciência, embora esteja preocupado com Luciana. Gustavo tenta disfarçar o mal-entendido do presente, mas Bettina percebe que algo está errado e comenta com Clarice sobre o comportamento do marido. Sida, sem perceber a confusão que causou, usa a lingerie presenteada e deixa Gustavo ainda mais tenso. No hospital, Marcos e Teresa insistem que Luciana use a cadeira de rodas. Miguel sugere terapia para ajudá-la a aceitar as mudanças. Luciana, embora resistente à ideia, começa a considerar a sugestão. Enquanto isso, Dora e Rafaela estão na cozinha quando Garcia chega inesperadamente da Argentina, surpreendendo e alegrando as duas. Rafaela corre para abraçar Garcia, e Dora se emociona ao vê-lo, especialmente por ele ter voltado antes do esperado. Eles celebram a volta de Garcia com o jantar em família, mas Dora permanece preocupada com a gravidez e com como contar para Garcia. Sábado, 19 de outubro, Luciana reluta em aceitar a cadeira de rodas, mas a insistência de Miguel e de seus pais a faz reconsiderar. Miguel e Larissa começam a planejar a próxima fase da recuperação de Luciana, focando em sua adaptação à nova realidade. Teresa tenta acalmar Luciana, prometendo que estará ao seu lado em cada passo da recuperação. Isabel continua provocando a situação entre Luciana e Miguel, mas Teresa a repreende por seu comportamento insensível. Ingrid continua pressionando Renata sobre o relacionamento com Miguel, plantando dúvidas em sua mente sobre o comprometimento dele. Renata tenta ignorar os comentários, mas acaba se sentindo insegura em relação a Miguel e Luciana. Rafaela, entusiasmada com a volta de Garcia, sugere que eles façam um passeio juntos, e Dora concorda, embora ainda se sinta apreensiva sobre como contar a Garcia sobre sua gravidez. Ela busca um momento certo para ter essa conversa difícil com ele, Betina confronta Gustavo sobre o presente, mas ele disfarça novamente, dizendo que foi apenas um não entendido. Clarice sugere a Betina que ela dê um tempo em Gustavo para que ele possa refletir sobre a relação. Enquanto isso, Gustavo tenta encontrar uma maneira de reconquistar Betina sem criar mais problemas. Na pousada, Sandrinha conversa com Edith sobre Beni, se questionando se ele voltará ou se ela está sendo iludida. O resumo aqui falado pode sofrer alterações, mas está previsto para ir ao ar nas respectivas datas aqui faladas. Inscreva-se para não perder nada.